Esse nipotismo, eu não concordo com esse nipotismo, eu também sou contra, porque o nipotismo, em vez de ajudar a administração pública, faz é atrapalhar. Porque, haja visto, porque nós, deputados, não é que nós vamos proteger a nossa família, sim, mas nós vamos colocar as pessoas de nossa confiança para trabalhar junto com a gente. E o nipotismo tira aonde que você tem que contratar pessoas que você não conhece, e aí eu acho que não é legal. Com certeza, a pessoa da família da gente conhece como é que funciona o trabalhar no decorrer do dia da gente, fica bem mais fácil o relacionamento. Agora você contrata uma pessoa que não é de seu conhecimento, não é de sua confiança, para cuidar das suas coisas. Não é que eu queira nada de errado, mas sim, eu quero a coisa certa. E com meus parentes, com meus irmãos, meu pai, minha mãe, minhas irmãs, com certeza eu vou trabalhar mais tranquilo. Eu posso viajar e deixar as minhas coisas, as coisas do povo, que o político trabalha para o povo, na mão de pessoas qualificadas, pessoas de nossa confiança. Agora você vai deixar um gabinete, você vai deixar, enfim, todo o seu mandato na mão de... Não é que as pessoas não é qualificadas assim, mas não é de sua confiança. Eu costumo dizer, o médico que nós vamos escolher é de nossa confiança, o advogado é de nossa confiança. Enfim, essas coisas são de nossa confiança. Agora, eu sou contra esse nipotismo. Eu sou contra esse nipotismo.